Pronto, aqui as terras daqui eram do grupo Votorantim, que era da usina Tiúma. E essa usina, como era comum na região, tinha os sitiantes que eram trabalhadores que tinham suas posses, dois, três hectares. Muitos herdavam dos seus pais. E aí a usina, como ela contratava esses trabalhadores como mão de obra na safra, já porque ela economizava com o transporte, já que eles moravam no próprio engenho. Com o tempo, com a valorização da cana, ficou desinteressante para as usinas ter esses trabalhadores dentro das suas terras, porque era a área possível de plantar cana ocupada. E aí começou um processo de destruição dos sítios. E isso foi em toda a zona da mata. Durante dez anos, mais de 15 mil sítios foram destruídos. 150 mil postos de trabalho foram encerrados nas usinas, que teve uma crise no setor sul-calcoleiro, com o fechamento do IAA no final da década de 90. E isso aqui refletiu também nessa região. A usina Tiúma vendeu as terras para a usina São José, e a usina São José, por sua vez, vendeu para o grupo Petribu. Aí foi quando começou a mudar a história dos sitiantes daqui, da comunidade rural. Porque o grupo Petribu, eles têm vigilantes extremamente violentos. E aí começaram a pressionar essas famílias a deixarem os sítios. E aí como é que se fazia? Os vigias armados iam lá e forçavam as pessoas a aceitarem 800 reais de acordo e um lote de terra da prefeitura numa favela que se chama Cairá, aqui em São Lourenço da Mata. Essas famílias eram obrigadas a aceitar isso ou perdiam tudo. E aí foi contratado um advogado que assinou um acordo em nome dos trabalhadores junto com a usina. E aí a usina tentou homologar isso na justiça. Foi quando Maria Francisca, indignada com essa situação, com a violência que o pai dela tinha sofrido, com a brutalidade como trataram, espancaram muito o pai dela. Ela foi em Cardinô, programa de rádio, denunciou isso, Cardinô encaminhou ela para a OAB. Quando chegou na OAB, por acaso o padre Tiago da CPT estava passando pela OAB e viu aquela trabalhadora ali, meio assustada, sentada. A gente chegou para se aproximar e ela contou a história para ele. Aí foi quando ele levou ela lá para a CPT, chamou o Bruno, que era o advogado. E aí a gente começou a acompanhar esse caso. E aí o Bruno veio para cá e descobriu que haviam ações para homologar esses acordos na justiça. Os caras da Globo. Isso, tudo bem? Como vai? Vocês querem, a gente está indo lá para o sítio dela, o pessoal está fazendo um filme da história dela e tal. E aí eles também queriam filmar, vocês ficaram interessados na história dela? Queria, não é? O meu filho? É, entrando aqui. Você encosta aqui e a gente faz a volta e vão atrás de mim. Depois a gente continua, né? Sim. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Aí tu vai dizer, eu e o Maria. Foi todos aqueles homens que estavam ali filmando o que, Maria? É o da gasolina. Sai, sai! Ele vai dizer, não. Foi todos esses homens que estavam filmando o que por aí, hein? Espera aí. Tudo bom com a senhora? Hum? Como é que está a senhora? Tudo bom? Tudo bem. Beleza. Conhece esse pessoal aqui já? Eu não sei, eu não estou lembrado. Eu acho que eu nunca vi. Luiz, Serginho e Marcelo. Mas esse não foi o que veio naquele dia, não. Não foi o que veio naquele dia, não. Aquele dia foi outro, não foi? Foi outro. Mas Luiz veio naquele dia. Esse aqui não foi? Eu não estou nem lembrado mais. Não estou nem lembrado. Já faz bem um ano, né? Não foi? Não, a gente não viu esse não, agora. Foi naquele dia, deixa lá. O Daniel da Globo. Oi. Ah, esse que eu vejo também, naquele dia? Vê, vê. É que ele estava na câmera e a senhora não reparou nele. Ah, rapaz. Sim. E agora só que não passou nada. Já vi. Parece que os homens da Globo estão comendo, é? Da pé de boia, viu? Que não passou nada. Na televisão não passou não. Eu não estou lá no repórter, não. Com as coisas lá para assistir, não passou não. A Globo está tomando conta de tudo, né? Você mandando de tudo. Já vi. Muito feio o acordo, né? Foi que saíram 150 reais. Saíram. Só ficou quem? Eu aqui. Eu não saio, eu não saio. A procura dos meus direitos e a procura dos direitos do meu pai. Meu pai trabalhou. Morou muitos anos. E foram os anos que eu já tinha morado. E eu digo, só se eles me matarem. A gente foi uma ameaçada. Sei quantas vezes já aqui. Era ameaçada direto. E eu não saí. E não veio em nome de papai, não veio em nome desses povos. Oito moradores, rapaz. Todos moradores de 60, 70 anos. Que moraram 30, 40 anos de trabalho. Não veio em nome de ninguém. Eu estou com a papai. O nome ali do povo. Porque vivei 40 e poucas famílias. Já. Todos esses moradores de 800 que saíram. Pô, isso é escrito real. Aí eu disse, até lá não foram. Eu disse, agora esses povos. A maioria saiu porque quis. Saíram porque quiseram. Certo que foram ameaçados. Mas eu não fui. Várias ameaças que eu tive. E não estou lá no meu lugar. Não estou viva. Tem negócio que a pessoa tem medo não. Só ficou. A gente aqui mesmo. Até cabos chegavam aqui. Dizendo. Se vocês não saírem. O sapato vai apertar. Não era assim. Depois vocês estão arrependidos. Que não digam que o sapato não esteja apertando. Aí a gente dizia, deixa apertar. Se apertar, a gente tira. E não saímos não. Chegaram ameaçando a gente. Chegaram a cara da Pet Bu. Aqui ameaçando. Dizendo. Vamos fazer o acordo ou não vamos. Se não fizer, vai ser pior. Mas eu não faço. Não faço mesmo não. Então, deixa eu ver vocês. Maquiante. Obrigado. Terrificação. Tchau, tchau. 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 Não passa a caminhar não. Ele pode até deixar lá mesmo. Dá assim, subindo, seu velho. Dá o risco de cair que foi, né? Dá ali, subindo. Dá subida assim para o sítio. Bora, senhor. Estou recorrendo, seu velho? Ei! Não tem acima não, uai! O senhor nunca mexeu com a gente não. Eu não estou dizendo o senhor, não tem acima não, meu. O senhor é végétaro perto de burro, mas o senhor nunca fez mal a mim, não. Eu não tenho nada contra o senhor, não. Pera, que carro é esse. Olha que carro é esse lá. Eu confio não, uai. Ele foi correndo, uai. Olha lá, a Toyota. Olha com a caminhoneta, do homem, do bravo, que ele se anda dentro. Está vindo, ó. Tem um cara vindo aí. Precisa vim armado. O senhor? A gente está filmando na casa da Dona Francisca, lá. Não é na casa dela, não. Mas aqui é a linha do trem, o senhor não manda, não. Mas ele está se pegando aqui, tá? Essa área aqui é a área do trem, não é não, amigão? Isso aqui é a linha do trem, e ali foi o sítio que meu pai morou. 62 anos, olha o pé de fruta do meu pai, uai. Existe. 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 Eu tenho um documento do meu pai. Tem nada, meu marido. Eu tenho o terretrato. Agora, pergunta aos seus trabalhadores se tem direito de chegar na minha casa de revolta querendo atirar em mim. O que foi isso? O que foi isso? O Zé Amaro é Deraldo. O Ederaldo botou 12 em cima de mim. O Ederaldo, chefe de vigia. Não foi meu marido. O que foi isso? Escuta. Essa cana para plantar aqui, precisa sair da minha casa. O senhor foi parte de que? Escuta. 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 Só tem um, senhor Apolônio. Ali eu dou valor. Porque o senhor Apolônio nunca fez ameaça ali. Escuta. E a gente foi negar a retirar sua mulher de 200 anos e ninguém nunca fez com a cidade com a senhora. Não, escute. Zé Amaro. Zé Amaro veio para queimar um cabo. Viu? A plantar essa cana aqui, precisa vir com revólver. Segurando aqui, meu senhor, na mão. O gerente mandão não sabe disso, não. Mas eu estou para dizer na cara do Zé Amaro. Ederaldo botou 12 em cima de mim. Aqui, Ederaldo, chefe de vigia. Ederaldo, João, que era vigilante. Batia batendo meu papai doente aqui, meu papai. Meu papai. Eu sei, eu tenho tudo em casa. Meu Deus do céu. Eu tenho. Eu sei, não. Se fosse uma família assim, o senhor gostava. O senhor gostaria de morar, nascer de criado. Escute. Não, escute. O senhor gostaria de morar no lugar muitos anos, nascer de criado. E chegar um e meter o pacete. Eu sei, mas eu vim e chumei ele para filmar. E saquei essa cana que vieram plantar. E os dias secaram, até dentro da bananeira estava escondido. Da minha bananeira, da minha casa. Não foi, não. Eu digo que garanto, seu Zé. Eu não sou de mentira, não. Viu? Eu não sou de mentira, não. Eu estou dizendo o senhor. Eu tenho uma filmagem. Você tem ou não tem? O retrato que eu bati, hein? Do João aprontando a cana aqui. Os caras armados de revólver. Você tem ou não tem? Eu não tinha foto para levar para ele. Você não tem dinheiro? Eu não tenho ou não, por favor. E aí eu não tenho muito directo a cana aqui. Eu não tenho vontade de Moore acne. Eu não tenho fazer 23,00 e dia eu tenho pois, saluda aqui. Eu nem tinha que ver com todo no período para vocês. Os belos examinar povos avis, são primeiras? O que é? Olha, anda morda. Llegai, senhor. Vai aqui. Está ganhando o outro. Aqui. Ainda. Olha. Acho que está ganhando. O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.